Oi, gente! Estou aqui depois de muito tempo e pensei, gravo ou não gravo esse vídeo? Mas eu juro pra vocês que eu pesquisei muito assim no YouTube, porque eu queria saber como que era o colchão EMA. Gente, eu achei vários vídeos, mas nenhum vídeo tinha o que eu realmente queria saber. Se o colchão EMA era bom, se ele era durinho, se ele era mole, e só o pessoal gravou abrindo o colchão. Então, não. Eu vou mostrar abrindo o colchão e depois vou falar minhas considerações. Então, me acompanhe. Vocês não reparem aquela baguncinha ali atrás da Mel, que vocês sabem que em cada canto dessa casa ela tem uma caminha dela. E aí, vamos lá, gente. Esse colchão... Por que que compramos esse colchão? Primeira coisa, porque falam que ele é o mais top aprovado da... Como que é, amor? Na Europa. Na Europa. É, é o mais top da Europa, tem selo do colchão melhor da Europa. E depois, o segundo lugar que a gente quis comprar foi por conta da caixa. Porque olha só, gente. Ele vem nesse exato jeito. Então, onde que o colchão vem desse jeito? Super fácil de você trazer pra dentro da sua casa, pro seu quarto. Então, é isso, gente. Ó, a gente subiu a escada aqui. A gente mora no Sobrado. Foi super fácil. Duas pessoas vindo assim, tipo, não... É pesadinho, mas não tanto. Nem se compara você carregar um colchão desse. Que, inclusive, gente, olha só. Tá podre. Por isso que estamos comprando um rufo. E sem contar que estamos com muita dor nas costas. Então, vamos ver se esse colchão vai realmente ser top das galáxias. Ima, ima, ima. Cada um com seus problemas. Ai, desde o dia que a gente comprou, eu tô falando isso. Olha como que vem, gente. Vê se pode o colchão vem desse jeito. Vou tirar ele da caixa. Gente, olha como veio esse colchão. Te tiro aqui, ó, um rolinho. Meio grande, né? Nossa, ele é dividido no meio, o rolo. É, eu acho que ele é dobrado. Eu vou tirar ele daí. Agora o Ti vai colocar lá na nossa box e eu já mostro pra vocês. Olha, gente, o próprio colchão vem com uma faquinha, ó. Pra você ir cortando. Esse aqui é só plástico. É mais fácil no... É, sem modo Nutella. Vamos no modo praia. Eu acho que esse é pra parte de dente, que é mais grossa. Ah, tá. Dá pra acreditar, gente, que um colchão vem desse jeito? E o fabricante, ele garante 10 anos. Dá 10 anos de garantia. E se você usar ele por 100 noites e não gostar, você pode devolver. Eles vêm buscar e devolvem o seu dinheiro. Aí, ó, estamos desembalando. Olha, gente, esse é o lado de baixo. Agora a gente vai virar aqui pro lado. Certo. Ai, meu Deus. Olha que tecnologia, gente. Agora já dá pra ver que é um colchão. Cansou, hein, amor? Olha, tá pesado. É, né? Se ele é boladinho, mas ele é mais pesado. Agora sim, gente, ele vai usar o... A faquinha que vem. Lembrando, gente, que quando você abre esse colchão, você tem que ficar 4 horas sem deitar nele, tá? Deixa eu ver. Ai, que delícia! É gostoso o tecido. Vê aí. Deixa eu passar aqui. Então, são 4 horas pro colchão estar próprio pra uso. Agora ele vai inflando. É, ele vai inflando. Olha o tecido dele, gente. Bem macio. Bem macio. Bem macio. E é isso. Depois de 4 horas, quando eu deitar nele, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha que lindeza, nosso colchão novo, gente. Olha que lindo. É bem macio. E agora vamos esperar as 4 horas, né? Pra poder dar um pulo aqui. E aí sim, vou falar pra vocês se ele é duro, se ele é mole. E dar minhas impressões, que eu tanto pesquisei e não achei ninguém que mostrou. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo pra vocês. O tamanho é padrão, tá? E olha a pilha de coisa que tá ali. Que vergonha. Mas é a realidade. É, pra gente só fazer um casal, Queen e King no site, né? Isso. E não é propaganda. Paguei com o meu dinheiro, tá? Até porque vocês estão vendo o número de inscritos. Não sou patrocinada. Bom, gente, é a hora da verdade. Já está de noite. Se passaram 3 horas. Na verdade, eu falei de 4 horas por conta dos outros vídeos que eu tinha visto. Mas a gente foi ler o manual e fala algumas horas. Então, só tem o que você quiser, né? Mas, na verdade, no site, depois pesquisando, tava falando 2 horas. Então, é isso. Então, por nem 4, nem 2. 3. E agora, vou pular aqui. Vamos ver. Com o travesseiro ou sem o travesseiro, gente? Com o travesseiro, né? Com o travesseiro. Ah, então eu não vou pular, né? Vou deitar? É. Não, vou pular que eu gosto de pular. Ih! Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver, gente. Ó, a princípio, parece que ele afunda mais do que eu achava que afundava. Ó, vou ficar sentada, pra vocês verem. Tipo, aqui, ó, eu sentada, tô afundadinha. Só que, sabe uma coisa que é engraçada? Parece que o colchão abraça você. Tipo, assim, ele é diferente de todos os colchões que eu já deitei. Porque ele não é firme. Não é, assim, tipo, firme e durinho. Mas ele também não é mole. Ele acho que não é nem mole, nem duro, assim. Ele é... Ai, não sei, ele te abraça. Nossa, é muito gostoso. É bem macio. Assim, eu não sei, né, gente, se ficar que nem o nosso. Deixa eu ver. Ó, vou fazendo assim, ó. Tá vendo? Eu tô pondo bastante força pra ele descer. Parece firme, né? Parece firme, só que é engraçado, porque quando você deita... Mas que isso é um pedaço de pau. É, mas quando você deita, parece que o colchão é muito macio. Então, ele não é mole, ele é macio, acho que é essa a palavra. Ele não é mole nem duro, ele é macio. Ai, Mel, vem aqui na caminha de manhã. Ó, não sei se dá pra ver que, tipo, ele afunda um pouco aqui, ó, por exemplo. Mas só que não é um afundo, tipo, mole. Ele é firme. Gente, ele é diferente, não sei explicar. Ele é diferente de tudo. O que você fala aí, amor? Você vai... Vou deitar também. Você vai deitar? Fala aí pro pessoal. Você deita e depois você fala as considerações. Tá. Vamos lá. Aí o teste. Deixa eu sentar. Agora eu entendi porque é a Mel tá latindo. Gente, a Mel tá latindo porque ela quer ir comprar pão. É. Nossa, ele é bem diferente. Fala aí. O que que você achou? Ah, ele é bem diferente. Ele é firme, sim. É, ele não é duro. Não é duro, mas também não é mole. É, parece que é assim. Ele é mole aqui em cima, né? Só que, ó, por exemplo, eu tô sentada aqui, ó. Ó, conforme eu vou descendo, parece que o colchão tá... Te empurrando. Forçando pra cima. Ele é diferente de tudo que a gente já viu, né? É. Ele fica bem... Bem macio, né? Acho que você é mole. E quando eu me mexo, você sente? Macio. Mexe. Sinto um pouquinho. Sente? Não sei se é o box balançando. Mas e a espuma, você sente? Deixa eu ver. Pessoal. Ele é bem fixo no lugar, eu não senti quase nada. Acho que sente meio o balanço da cama, né? É, eu acho que é mais um box. Porque o nosso box é de pezinho e meio alto, né? É. Mas, gente, é isso. Eu acho que ele não é nem duro, nem mole. Ele é macio, né? Acho que ele abraça bem a coluna quando você tá de cima, né? É, tipo, parece que o chão te abraça. É gostosinho. Acho que é a melhor... A palavra é essa, macio. Segura. Essa parte branca, ele começa afundando bem. Só que conforme vai descendo, ele vai ficando com bastante pressão. Talvez... Uma coisa que ninguém quis gravar, talvez não vi vídeo das pessoas falando dele, assim... Porque é difícil de você falar realmente a sensação, porque é muito diferente de tudo que eu já vi. Eu já sentei, deitei em vários colchões e nunca tive essa sensação. Ele... Ao mesmo tempo que ele é molinho, assim, em cima, acho que a espuma de baixo deve ser muito firme. Então, você sente ele firme, porém ele macio, assim, bem que te abraçando. Então, é isso. Acho que por isso que nunca ninguém comentou nada sobre isso. É uma sensação única, assim, bem diferente mesmo. Tem que testar. Tem que testar. Ai, gente, mas é muito gostoso. Nossa, ele abraça mesmo. Bem macio. É macio, mas é firme. Acho que é isso. Ai, gente, é firme a dor. Não sei, mas... Bom, eu tô com esse colchão, vou ficar com ele. E se vocês tiverem dúvida, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 17. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo mais pra frente, pode perguntar nos comentários. Que aí, eu usando também, eu vou ter mais experiência pra falar. Se depois de um tempo ele ficou ruim, se ficou bom. Então, pode deixar aqui as perguntas nos comentários. E se tiver alguma coisa que eu não falei e você tenha dúvida, pode também perguntar que eu respondo. Aproveita e me siga lá no Instagram. Um beijo. Tchau, tchau.